Turma, hoje é dia de tirar a primeira remessa de pintinhos do pinteiro da Brod Vou levar para o outro pinteiro que a gente fez aqui para eles E vou dar também a minha opinião desses primeiros 30 dias que a gente usou o pinteiro da Brod Então acompanha aí, de grão em grão, como foi os primeiros 30 dias com o pinteiro da Brod Vamos ao vídeo Bom, o pinteiro está aqui, vou tentar levar eles nessa caixa aqui Ou nessa daqui, acho que essa aqui é melhor, aí já vai ser garantido Então vou pegar essa caixa aqui, que é caixa específica para levar aves A gente pode prender eles aqui dentro e vamos levar para lá Vamos postar essa aqui Esse aqui, ó, o pinteiro Aqui nós temos peruzinhos, temos miniatura, tem brama Tem esse aqui, rapaz, esse aqui não é indigante Ah, é balão, hein? Olha só, balão, tem de tudo aqui um pouquinho Peru, o que eu vou fazer? Eu vou colocar tudo num viveiro só, porque eles são da mesma idade, né? E depois eu vou separar as miniaturas dos outros maiores Tem campinha ali também, que eu já estou vendo É, tem de tudo aqui um pouquinho, vou separar, eu vou mostrar para vocês lá Então, vamos tirar agora aqui as fezes, né? Limpar aqui direitinho Vai ficar aqueles dois ali que eles assinam um pouquinho depois Mas tinha um total que tem 43 aqui E mais dois, 45 Então, 45 no total Que a gente tinha ali Aquele, se eu não me engano, é um sedozinha Sedozinha, estava chocando, Rayan? Sedozinha também estava chocando? Estava botando? É Ah, lá, três ouvi e nasceu um ali, ó Então, essa é a dozinha, né? E um, ali é um old game, que vai ficar aí E tem um outro old game que está aqui também, ó Que acabou de nascer Olha lá Que bonitinho Vamos para lá? Ó Acabou de nascer Vamos deixar ele aqui agora Limpar isso aqui direitinho Mas já vamos deixar ele ali E agora vamos levar isso aqui Lá para o outro pinteiro Então, turmão, já vamos tirar aqui também Essa grade Que tem que limpar, né? Desinfetar E aí é desinfetar a chocadeira O pinteiro todo, ó Aqui tem fezes aqui Aí já está limpando ali, ó Passando o desinfetante A base De amônia quaternale Passar a mão aqui e lavar Vou mostrar para vocês o desinfetante que a gente usa aqui, ó Que é esse daqui, ó Tá aqui, ó Pode usar o Farmacept 500 Ou também pode usar aqui, ó O Vansid 50 Esses dois aqui que são a base de amônia quaternária Que a gente utiliza Para limpar Então a rainha vai bater ali Limpar Deixar secar E aí voltar com os pintinhos para ali E ali a mesma coisa Limpar aquilo ali E limpar também Todo o pinteiro ali, ó Para receber os próximos pintinhos Turmão, e esse pinteiro que a gente fez hoje, né? Fiz com a abertura aqui na frente Olha só Aqui na frente Para eles poderem acessar a parte de baixo Tem esse Esse puleirozinho ali, né? Esse tegral E com a abertura Aqui atrás Também Aqui o telhado está aqui Para a gente poder colocar Olha só A abertura aqui atrás também Que eu consigo dar manutenção Tirar, pegar os pintinhos, etc Com facilidade, né? E ao mesmo tempo A gente colocou aqui Um lugar para eles dormirem Com a caminha direitinho, né? E ali com o chão vazado Para se eles defecarem ali Cair embaixo, etc Fica bem bacana Então vamos colocar os pintinhos aqui agora Primeira vez que eles vão sair lá do pinteiro Vamos colocar uma água com vitamina Para eles Que vão mudar de ambiente Agora eles vão tomar aqui Um pouco mais de frio, né? Vamos dizer assim Lá a temperatura está bem controlada Mas aqui como eles já estão todos empenados Ó, vamos pegar o primeiro aqui Para a gente poder Vamos abrir aqui Pegar um aqui Já está empenado, está vendo? Esse aqui É um GSB Olha que lindo Pintinho GSB Maravilhoso Ó Então aqui já está Formadinho Vamos ver o próximo aqui Você O que é que você é? Ah, esse aqui É um old game Pescoço pelado Vou mostrar todas as matrizes Para vocês Lindão Vai para ali Bonitão E você? O que é que você é? Vamos ver Você Está parecendo Que é um GSB também, cara Será que você está mais novinho, hein? Você está bem mais novinho Aqui, Tom Como é que eu reconheço os pintinhos? Pelas características, né? Eu tenho algumas raças aqui Então pela crista Eu sei se é indigante ou não Pela pena no pé Eu sei se é brama ou não, né? Então se não tiver pena no pé E a crista Não for igual de indigante Só pode ser GSB, né? Agora a gente tem também aqui O O gigante negro O gigante azul de Jesse E o Grisendry Aí o que O que eles vão ser? Vão ser cinza Então sendo cinza Aí pode ser um desses dois Vamos pegar um outro aqui Para a gente poder ver Ó, esse aqui Já é o que? Quem vai reconhecer? Vamos ver se vocês reconhecem Dá um tempinho Reconheceu já? Esse aqui é um cedozinho Por que que eu já sei? A penugem Então a penugem dele Ele não tem pena Ele tem a penugem E peninha no pé E provavelmente ele tem os cinco dedos aqui também É um detalhe que a gente conhece Que é cedosa Esse aqui, vamos ver Esse aqui Vamos ver se vocês reconhecem aí também Hã? Nada? Esse aqui é um Ayansemane Tudo negro Se a gente pegar ele aqui Ele é todo negro Então Ayansemane O formato dele Você aqui Provavelmente também Um GSB Pintinho novinho Vamos abrir aqui mais Vamos pegar outro aqui Esse aqui já é um Brahma Blue Olha só que lindo Brahma Blue Rapaz, melecou todo aqui Vamos lá Vamos pegar mais Vamos mostrar aqui para vocês todos Você O que você é? Você é um Brahma Blue também, né? Ou não? Não Rapaz, esse aqui é cedosa Mas engraçado Teve alguém que fugiu aí da Deu pulo na cerca, hein? Porque característica de cedosa Mas com a crista aqui não é Pode ver aqui, ó Escurinho Alguém pulou a cerca aqui nesse aqui Com certeza Mais um Braminha Olha só Peninha no pé Lindão Vamos ver mais aqui Aqui É o Campine Campine já tem essa característica aqui, ó De penugem A gente já consegue saber que é o Campine, tá? Mas E você? Você Rapaz Tá tendo gente que tá fugindo da cerca, viu? Isso aqui Tá parecendo que é O O cedosa, mas Não tá com as características não Alguém pulou a cerca Vou descobrir depois aqui O que que tá acontecendo Você Ah, mais um A Ian Semani Só que esse aqui tá muito novo, viu? Acho que vai ter que voltar pra lá Vou deixar você aqui Que você vai voltar pra lá E você? Hã? Esse aqui, ó Já é Muito provavelmente O Old Game Porque é É, Old Game Ou é o Nagasaki Pode ser o Nagasaki Por causa do rabinho É Vou testar depois pra ver Que essa raça nova que a gente tem aqui Ainda dá pra confundir Pode ser o Nagasaki Quem conhece aí Fala pra mim, ó É Nagasaki Old Game Eu acho que é Nagasaki E você? Opa Mais um Nagasaki, então Não Esse aqui não Esse aqui já é Old Game Tá com merda aí, né? Você que é uma outra Nagasaki, ó Que lindinha Vamos ver mais E você? Vem cá Vem cá, rapaz É você mesmo Esse aqui também Acho que é o A Ian Semani Que eu peguei Ah, é outro Minha idade tá ali, ó Ele entrou depois E você? Ah, um brama Olha que lindo Tá nascendo cada brama Mais lindo que o outro Meu plantel baixou bastante Então vai ser bom Você Pera aí Você tá novinho também Você pode voltar pra lá ainda Você É outro brama Muito bonito Tem um outro aqui Que tá novinho também Deixa eu ver qual Acho que é você, ó Você também tá muito novinho Muito molinho Volta pra cá Ó, esse aqui já é O A Ian Semani, ó Frisado Olha que lindo Tem alguns ali Tem uma galinha frisada Que eu coloquei junto com o galho E ela bota bem Igual O galho frisado Que eu coloquei com o indigante Vamos ver mais Ah, tá aqui escondido Você O que é que você é? Olha que brama maravilhoso Rapaz Você tá bonita, hein Lindo Vai ficar lindo Esse aqui eu não vou vender não Não adianta vir cá Que nem comprar Ontem eu vendi um casal De indigante aqui Contrariado Lindo o casal 75 reais cada um Não podia ter vendido Mais outro brama Vai ter muito brama Aqui no criatório Graças a Deus Agora Esse peruzinho aqui Campini Já mais Mais formadinho Vem pra cá Você O que é que você é? Aqui você Vem cá Olha outra A Ian Semani Que lindão A Ian Semani é outra raça Que eu tô multiplicando também Você Braminha Brama O galo cinza Com a galinha branca Sal bonito Quem mais tem aí? Vem cá Você Você A Ian Semani Pretão Bastante A Ian Semani Você Mais outro brama Olha rapaz Cada brama mais bonito Cinza Só torcer pra não ser tudo macho E você Você Um braminha também Brama Não Esse aqui tá mais parecendo Tá me gerando dúvida também Alguém tá pulando a cerca Parecendo fedosa Cruzou com outra coisa qualquer Vamos ver aqui mais Ah tem aqui as miniaturas Dá até dó Esse aqui tá muito novinho Vai voltar Você é um braminha O brama cinza Cruzando com a brama branca Ah mais um campini Tá aqui ó Vem cá Vem cá Vem cá Mais um campini Lindo demais Mas o que a gente tem ali Tem as miniaturas Acho que eu vou tentar soltar Essa miniatura em outro local Porque elas estão Muito pequenininhas Tem os outros lá Tá vendo Elas ficam Ficam muito pequenininhas Perto deles Vem cá você filha Vamos voltar pra cá Vamos arrumar outro lugar pra vocês Deixa eu ver se tem mais Aquilo ali tá muito novinho Vem cá Vem cá Vem cá Vou ter que pegar do outro lado Então vou pegar os outros ali Mas ele ainda tem aí a semana E tem as miniaturas Eu quero soltar em outro local Os peruzinhos Pode soltar aqui O peru ele não se adapta bem A esse piso aqui Vamos torcer pra eles Não terem problema Porque o peru eu quero multiplicar Aqui eu tenho só pouca fêmea Então eu quero ver se eu consigo Aumentar meu plantel Tem que vigiar A questão dessa cama Trocar sempre Principalmente com o peru O peru era ideal criar Naquele piso ali Todo vazado Mas vamos ver o que vai dar Então tá aqui Olha a Yancemani Como é que a pele dele Até azul de tão preta Temos bastante brama Alguns ISB A Yancemani E as raças miniaturas E os peruzinhos Os peruzinhos tem um Até lá embaixo já Vou colocar o telhado aqui Trazer a comida Ah eu fiz um comedorzinho Também por aqui Um pouquinho diferente Deixa eu lá pegar Mostrar pra vocês Então ó Fiz esse comedor aqui De madeira Coloquei um arame ali Pra tentar evitar o desperdício Pra eles não entrar dentro Ficar jogando comida fora E agora É ver se vai funcionar bem Vou encher de comida E vou levar lá Comedor Vantagem que ele é pesado Vou conseguir acessar ele Por trás ali Agora eu quero ver A questão do desperdício Se eu vou ter que colocar um arame Mais próximo ali Ou se tá tudo certo Então hoje a gente vai observar Se nenhum vai descer Porque eles ainda não sabem subir Então tem que observar Se nenhum ficar lá pra baixo E seu aquecimento Que vai ser suficiente Tá mais frio Mas os outros pelo menos Acho que eles estão Se adaptando bem Acho que vai ser tranquilo Essa questão também Do aquecimento pra eles Tampar aqui E eu quero Colocar a água também Que falta né Eu quero ver se eu faço A água hoje ainda Puxando daquele cano ali Aquele cano ali Eu já tô com as varas De cano ali Vou botar um T ali E puxar a água De fora a fora Até lá no final Pra ser automatizada Como essa dali Olha só A gente puxou ali Aquelas Aqueles varinhas de cano ali E tá aqui com a água Olha só De nipple Ali tá mais fácil Bebedorzinho de nipple Eles estão bebendo direitinho Aqui tem que aumentar A altura Muito provavelmente Por causa dos galos Eles se abaixam E bebem né Mas acho que vai ser melhor Aumentar E coloquei ele Naquela madeira lateral ali Vou fazer isso depois Por enquanto Tá de teste ali né Pra ver como é que vai ser Mas é facinho de mudar E Vamos colocar a água de cá Hoje ainda Vamos ver se vai dar tempo né O dia às vezes é curto pra gente Turma E é assim que fica Pinteiro Fiz ele hoje Comecei do zero E já tá com os pintinhos dentro Fácil de fazer E aqui ó Se a gente quiser Ver como é que tá os pintinhos Posso abrir aqui agora Olha só Já tão comendo Trazer a água deles agora Pra eles começarem Não, 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 não Pode voltar Pode voltar Trevido Pode voltar Ô rapaz Volta Quem que se é muito trevido Olha aí As semanas são trevidos Volta pra trás Aqui ó Já tem o outro Eu não fiz aqui A parte traseira ali Mas é fácil de fazer Esses aqui já estão acostumados né Aqui se eu quiser acessar Tem que abrir aqui ó Olha só Eles fazem a farra né Já estão empenados Estão mais adiantados Aqui tem gigante Tem brama ó Tem bastante brama desse Blue né Ó mais outro ali Nossa o galo tá bruto Tem um GSB ali Enfim Tem de tudo um pouquinho aqui Vamos trocar essa água deles aqui agora E vou falar pra vocês Qual a primeira impressão Daquele pinteiro lá Vamos falar pra vocês agora também Que estão curiosos pra saber Se o pinteiro é bom Se não é O que tem que melhorar Turma E qual foi então Minha opinião Os 30 primeiros dias aqui Utilizando esse pinteiro Vamos lá Vamos virar aqui E mostrar pra vocês Ó o pinteiro tá aqui Acabamos de limpar tudo Desinfetar bem Ó Tá com os pintinhos Eu voltei com alguns Que estavam mais novinhos E as miniaturas Coloquei aqui Tá E a gente Vai cuidar deles aqui Mais um tempinho Até arrumar outro local Pra ele Então o primeiro detalhe Muito bom o aquecimento Tá Manteve as aves Totalmente saudáveis Funcionou muito bem O aquecimento Então isso faz Uma diferença enorme A gente coloca aquelas lâmpadas Mas Não é a mesma coisa Tá Do que você tem um aquecimento Que você pode alterar Aqui ó Ele tá subindo a temperatura Então vamos ver aqui Ó Vamos parar Vamos programar aqui Ó Tá 30 graus Vou aumentar até pra 33 Dá um play aqui Ele vai chegar a 33 graus Porque tem uns pintinhos Que nasceram agora Então a temperatura ideal É uns 33 graus Pros outros ali Não vai fazer tanta diferença não Que eles adaptam bem Então eu consigo aumentar A temperatura Ali não mexe na umidade Tá A umidade não precisa E Aqui Aquece muito bem Um outro ponto Os bebedouros Funcionam muito bem Mas não pra mim aqui Por conta da pressão A pressão da minha aque É muito alta Então o que eu tenho que fazer É um negócio que eu tenho que resolver Eu liguei ó Direto aqui na minha torneira Então uma pressão muito alta Não funcionou legal Então eu vou fazer o que Vou colocar aqui por cima Uma caixinha d'água Só pra ele E aí eu consigo alimentar A caixa d'água E é até bom Porque eu posso colocar Vitamina ali direto E etc Então esse é um negócio Que eu vou fazer É uma melhoria Que a gente vai sugerir Pra brode lá Pra conta da pressão Você tem como tirar a pressão Se tem alguma coisa Que faz isso Outro detalhe O comedouro aqui Ele não funcionou legal Isso aqui eu vou Já vou avisar pra brode Que não funcionou bem Tem ali um detalhe Pra você poder aumentar Ou diminuir ali A vazão Mas desperdiça muito Então tem que aumentar A altura dele aqui Tá? Já é uma sugestão Que eu vou orientar De madeira Não é legal Não é higiênico Então isso aí também Eu já vou avisar pra eles Pra essa idade aí É importantíssimo Não passar resíduo De uma ave pra outra Então a madeira Não funcionou legal Tem que ser ou de plástico Ou de ferro Pintado direitinho E etc Então esse comedouro A gente vai melhorar E até no piso Ele deu uma cedida Por conta do peso Então talvez colocar Mais um reforço ali no meio Pra poder não ceder Não faz tanta diferença Mas não é legal ceder Então a gente vai Dar essa melhoria Esse aqui foi o primeiro pinteiro Que eles fizeram Fizeram um e mandaram pra mim Nem colocaram pra venda ainda Hoje já tá vendendo Mas o primeiro já foi o meu Então assim Ele não tá perfeito Já teve melhorias Já que eu já sugeri pra eles Eles já mexeram Um detalhe que eu achei Muito bacana Eu consigo abrir por aqui Com esse acrílico Lavou o que ele colou E eu consigo abrir aqui também Olha só Pra mim Abrir e Manusear ali tudo Então isso aqui Ficou muito legal Pra gente poder abrir Pra poder olhar E tudo mais Funcionou muito bem E Essa parte aqui também Né Galvanizada É show de bola Porque aí você tira as fezes ali E fica muito fácil Uma dica que eu posso dar pra vocês Pode colocar uma areinha Por baixo aqui Botar um cal E a areinha Quando cair as fezes Não vai grudar Entendeu? É uma dica aí Que a gente usa aqui Já pedi a Rainha Pra pegar a areinha Pra colocar por cima Depois quando eu vou tirar Eu só entorno Já sai todas as fezes E o cal A gente coloca pra quê? Pra que As fezes quando vai caindo Ela já vai secando E o cal já matando Ali as bactérias Qualquer coisa que tiver Nas fezes dele Entendeu? Olha o pintinho que nasceu Agora ele é muito pequenininho Vamos ver se vai adaptar direitinho Né? Então esse aqui São alguns detalhes Que a gente vai pedir Pra melhorar Tá? No mais O material do pinteiro É muito bom Né? Funcionou muito bem Essa questão da água E da comida Como foi o primeiro Tem melhorias Pra gente poder fazer A gente já vai sugerir Já sugeri na verdade Né? Essas melhorias Lá pra brode E no mais O pinteiro é excelente Isso aqui fez uma diferença Muito grande Principalmente nas águas Que são muito sensíveis Angola Peru Que tem contato direto Com as fezes E também sofre muito Com questão de vento Temperatura Isso aqui resolveu demais Né? Ajudou demais da conta E fez com que saísse ali Todos os perus Não morreu nenhum Né? E as miniaturas também Que são sensíveis Ajudou demais Que são aves mais caras A gente tem pintinho aqui Esse old game Que é 200 reais um casal Pensa bem 200 não Minto 2 mil reais um casal 200 Tô ficando doido E Às vezes 3 mil 5 mil reais um casal A gente faz os filhotinhos Fica num padrão legal Aí você perde Por conta de pouca coisa Então assim Às vezes um casal de aves Que a gente deixa de vender É o valor do pinteiro Esse pinteiro hoje Só pra vocês terem ideia A gente vai colocar até no site Pra venda Tá saindo A 1.590 Com todo o controle E tudo mais Faz toda a diferença Então a gente Recomenda muito Tá? Principalmente com as melhorias Que a gente tá sugerindo Pra brode E que a gente vai continuar sugerindo Porque a gente tá usando aqui na prática Pra poder dar as dicas aí Pra fábrica melhorar cada vez mais E criar outros modelos Porque a gente sabe que existem outros pinteiros aí Tem outros concorrentes aí Que tem esse mesmo produto Mas a gente tá tentando ouvir vocês também Pra poder fazer essa melhoria Bacana? É um produto que já tá com a qualidade brode Material de primeira Tudo de primeira Que a gente coloca lá no bebedouro Comedor A gente procura colocar de primeira também Né? Isso ali a gente vai procurar melhorar Como é um produto que a gente fabricou agora A gente ainda tá escolhendo qual que é o melhor E vai funcionar muito bem Tudo isso daí Bacana? E você Que agora viu o pinteiro E tá vendo a gente Trabalhar com ele na prática aqui Qual a dica que você dá Pra gente De melhoria nesse pinteiro? Bota nos comentários aí Que eu vou ver um por um E a melhor dica Eu vou passar com certeza lá pra brode Valeu? Obrigado turma Por acompanhar aqui mais um De grão em grão Com o Rodrigo Neves No Criatório Neves E até o próximo vídeo